Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil começa agora para todo o país. Moradoras de condomínios de luxo viram vítimas de sequestro relâmpago na Grande São Paulo. Médico conhecido como Doutor Bumbum e a mãe são presos no Rio de Janeiro. Prévia da perícia aponta excesso de peso em boia que virou e matou um radialista em parque aquático. Polícia prende um dos chefes da maior facção criminosa do país que agia no Paraguai. Polícia britânica identifica suspeitos de envenenar ex-espião russo e a filha dele. E a volta do Campeonato Brasileiro. A justiça decretou a prisão preventiva de um rapaz de 19 anos por abusar sexualmente de duas meninas numa clínica odontológica na zona sul da capital paulista. Gabriel Tchessa, que é primo do dono da clínica, nega as acusações. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja em instantes. Prévia de perícia mostra que turista morreu em parque aquático por causa do excesso de peso na boia. Campeonato Brasileiro volta e São Paulo encosta no líder Flamengo. Não perca, a gente volta já já. Peritos que investigam a morte de um turista de São Paulo, no Beach Park, de Fortaleza, trabalham com a hipótese de que a boia em que ele estava tinha sobrepeso. O acidente aconteceu durante a descida de um toboágua na última segunda-feira. O Beach Park informou que faz manutenções periódicas em todos os brinquedos do parque e que todos os funcionários participaram de treinamentos com equipes de segurança e primeiros socorros. O Beach Park diz ainda que cabe aos instrutores de cada brinquedo fazer a distribuição de peso nas boias quando necessário. O Liverpool da Inglaterra pagou uma bolada para contratar o goleiro Alisson. O titular da seleção na Copa do Mundo já vestiu a camisa do novo time e disse estar realizando um sonho. A negociação entre a Roma da Itália e o Liverpool foi concretizada hoje por 278 milhões de reais. Aos 25 anos, Alisson tornou-se o goleiro mais caro da história do futebol. Veja a seguir, onda de sequestros relâmpago leva a medo e insegurança a condomínios de luxo na Grande São Paulo. Médico e a mãe são presos no Rio após cirurgia estética acabar em morte. Você vai ver já já. Um dos chefes da maior facção criminosa do Brasil foi preso no Paraguai depois de uma ação conjunta entre a Polícia Federal Brasileira e o Departamento Antidrogas do país vizinho. Ele foi encontrado em uma casa luxuosa na cidade de Assunção. Outro brasileiro e um policial paraguaio também foram detidos. Foi preso no Rio de Janeiro o médico Denis Furtado, que ficou conhecido como o Dr. Bumbum. Ele era procurado pela polícia por envolvimento na morte de uma paciente. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai investigar fraudes em exames para prevenir o câncer de colo de útero. Dez prefeituras gaúchas suspenderam temporariamente o contrato com o laboratório que é credenciado pelo SUS. Exclusivo, condomínios de luxo vivem uma onda de sequestros relâmpago na Grande São Paulo. Um caso a cada dois dias. Mulheres chegando ou saindo de casa se tornaram as vítimas preferidas dos criminosos. Nos últimos seis anos, o número de roubos de celulares aumentou quase 500% no Rio de Janeiro. O Estado será o terceiro do país a receber um sistema mais eficaz de bloqueio da Anatol. Partidos que compõem o chamado Centrão se reuniram hoje em Brasília. As discussões são para definir quem será o candidato escolhido para ter o apoio do grupo. A aliança garante tempo na TV, dinheiro na campanha e força no Congresso. Uma fonte confirmou a uma agência de notícias do Reino Unido que investigadores identificaram os suspeitos de terem cometido o primeiro ataque com um agente químico em solo britânico. Mas os nomes deles ainda são um mistério. A reportagem é de Sérgio Watt. As últimas notícias mostram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não consegue ficar longe das polêmicas. Não bastasse o vai e vem dele em relação à interferência russa nas eleições americanas. Hoje, a Casa Branca disse que Trump planeja chamar Vladimir Putin para um encontro em Washington. Ainda este ano. O campeonato brasileiro está de volta depois de 35 dias parado por causa da Copa do Mundo. Neste momento, o Palmeiras está vencendo o Santos por 1 a 0. Cruzeiro e América Mineiro empatam em 1 a 1. E a rodada de quarta-feira foi quente, né, Raquel? Dois duelos envolveram os quatro primeiros colocados do Brasileirão. O vice-líder São Paulo foi até o Rio de Janeiro e derrotou o líder Flamengo. Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.